E nesse, no julgamento, ele vai contra a democracia, porque o Sócrates, quando foi morrer, eu posso estar enganado. Quando ele foi morrer, ele estava bem tranquilo, ele não estava preocupado com a vida dele nada, ele queria saber a verdade daquele negócio. E o Platão ficou puto, porque ele falou, democracia não funciona, porque do mesmo jeito que o tirano, a democracia pode ser. É mais ou menos isso, né? Olha, eu estou aprendendo com você, vamos lá. Não é isso. Não, eu sei o que está fazendo, pô. Está incrementando, ele só vai dar um cromo. O que eu tenho de similaridade com o Sócrates, e que eu gosto muito de ter, é que o Sócrates nunca escreveu. E eu, Tunico Pereira, também nunca li. Então, eu acho que tem um dado bastante aproximador, né? Eu, quando falo que nunca li, é claro que eu li alguma coisinha, mas eu não tenho nenhuma academia por trás, entendeu? Eu sou fruto dos bares e puteiros do Brasil inteiro. Opa! Sim. Boa! Onde se aprende também? É, muito. Nada com uma boa conversa. Eu nasci em Campos, na rua 21 de Abril, número 155, que era uma rua de prostíbulos. Lá em Campos dos Goitacás. Eu fui literalmente amigo, brinquei, joguei bola, nadei no Rio Paraíba com os filhos da puta. Mas isso aí não é demérito, eu acho... É bom que você chamava e falava, é, sim. É, eu acho que é, foi uma experiência muito linda, além de entregar leite nos puteiros. Isso daí é uma... Poxa, você fez alegria da galera. Todo mundo não entregava, né? Elas só iam dormir depois que eu chegasse com o meu leite, entendeu? Botava as meninas pra dormir. Só no todinho. Botava as meninas pra dormir.